Estarizando o Filho do Alfaiate, do Noel Rosa e do Vadico. A segunda foi Conversa de Botiquim, que é do Noel Rosa e do Vadico também. E está a terceira, Samba da Minha Terra, do Dorival Caim. Essa próxima é uma música que eu gosto bastante, da Lacy Brandão, que eu conheci há uns seis anos. Essa música tem desde que eu ouvi, gostei bastante. E coloquei no repertório também nesses shows que eu tenho a oportunidade de tocar violão. Vou mostrar para vocês. Um serviço de alto-falante Num ovo e no pau da bandeira Quem avisa o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Quarentando a favela inteira Ai, como eu queria que fosse em Mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra dizer de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse coloço Nossa escola é raiz, é madeira Mas é um morro do pau da bandeira De uma filha Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço papalha E que molha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Ersn wo do pau da bandeira Tudo bem da... Tudo bem da... Tudo bem da... Tudo bem! Tudo bem! Eu nunca sou um esperar Do céu! Saud Hotão … Amém. Amém. Quem avisa é o Zé do Carosco, amanhã vai fazer alvoroço alertando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse em Mangueira que existisse outro Zé do Carosco. Pra dizer de uma vez pra esse moço, carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira, mas é o morro do pau da bandeira de uma filha Isabel verdadeira. Que o Zé do Carosco trabalha e batalha o preço da feira e na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Estre do Carosco 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 Amém.